Em nosso tema de hoje vamos falar sobre interesse pela vida. Introdução. O tema que escolhemos para o dia de hoje, interesse pela vida, é realmente significativo e oportuno. Sem interesse, disposição e entusiasmo pela vida, os seres humanos não encontram forças e estímulos para reagir positivamente quando abatidos pela natural fadiga do dia a dia, nem para seguir em frente quando confrontados pelos reveses e adversidades que não cessam de surgir neste mundo de escolaridade. Esta reflexão pretende demonstrar a todos que nos acompanham que o interesse pela vida, sustentado de forma madura e constante, se fundamenta no esclarecimento espiritual que permite a compreensão integradora e abrangente da vida em todas as suas dimensões e possibilidades, como nos mostra o racionalismo cristão. Conhecimento espiritualista. O baixo nível de interesse da sociedade contemporânea por temas verdadeiramente espiritualistas e o deficitário grau de conhecimento do público em geral em relação aos aspectos transcendentes da existência estão na raiz da onda de desinteresse pela vida que, como facilmente se constata, interpenetra diversas camadas do tecido social, afetando, inclusive, os jovens. Quando, no processo de formação pessoal e intelectual do ser humano, se descuidam dos aspectos espirituais que dão fundamento à existência, é, de certa forma natural, que surja tal desinteresse. Ora, como pode uma pessoa manter o interesse pela vida se desconhece que ela representa uma magnífica oportunidade de crescimento espiritual, ou, mais do que isso, que ela não termina com a morte? Percebam, os amigos, que o interesse pela vida, em suas múltiplas dimensões e possibilidades, nasce com o esclarecimento espiritual, ampliando-se por meio da sensibilidade que permite ver para além das aparências e da lucidez que enseja o discernimento e as boas escolhas. Nesse sentido, é válido ressalvar que dificilmente alguém perderá o interesse pela vida ou se acomodará com ela se tiver a sensibilidade e lucidez necessárias para identificar as primeiras manifestações desses inadequados sentimentos. Aprender algo novo Os seres humanos dispõem de inúmeras potencialidades e atributos para enfrentar seus desafios. Disso todos sabemos. Ademais, experimentam as melhores energias e intuições advindas dos campos superiores da espiritualidade sempre que, esclarecidos espiritualmente, se comportam ética e dignamente, elevando seus pensamentos com vigor e disciplina. Com certeza, a pessoa que se conduz com ética e dignidade, empenhando-se de forma constante em vibrar pensamentos positivos, está sempre bem disposta e jamais perde o interesse pela vida. Pelo contrário, observa cada detalhe à sua volta, sempre desejosa de aprender algo novo. Ocupação do tempo Compreendida a eficácia e o valor do esclarecimento espiritual, importa mencionar no que tange à administração das horas e à racional e disciplinada ocupação do tempo, inclusive dos momentos vagos que devem ser direcionados para atividades salutares e prazerosas, como a leitura de obras motivadoras e edificantes, as atividades físicas acompanhadas por profissional habilitado e o convívio fraterno com os amigos e familiares representa um fator precursor das mais positivas transformações que, por enriquecer a experiência humana, estimula sobremaneira o interesse pela vida, como alertam os ensinamentos proporcionados por nossa filosofia de vida, o racionalismo cristão. Conclusão De quanto acaba de ser dito, bem se compreende que não há necessidade de grandes especulações teóricas para demonstrar que o interesse pela vida passa pelo interesse pela espiritualidade, ou melhor, pelo verdadeiro empenho em esclarecer-se espiritualmente. Sabemos que o tema que tratamos hoje proporciona belos sentimentos. Todavia, procuramos abordá-lo sem os véus do romantismo, isto é, de maneira prática e objetiva. Esperamos que todos, indistintamente, despertem pela vida um interesse cada vez maior, fazendo-a valer a pena e aproveitando bem todas as oportunidades de crescimento espiritual que ela proporciona. E tenham certeza de que não são poucas. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti